Ok, ok pessoal, eu acho que eu vou sair um pouquinho de casa aqui, porque já faz um bom tempo que eu não saio daqui Na verdade, não tem ninguém na vila que me conheça e gosta de mim Porque eles falam que eu sou tipo um monstro da areia, sabe? Que eu sou tipo uma maldição da vila, alguma coisa do tipo Meu pai já foi um Hokage daqui, mas bem, algumas coisas aconteceram e não deu muito certo, né? Vamos sair da nossa casa aqui e bora dar uma andada por aqui E muitas coisas aconteceram, inclusive o nosso pote de areia aqui assombra todo mundo e todo mundo fica com medo desse pote aqui Eu não sei porque esse meu jarro aqui que fica nas minhas costas geralmente Eu até escondo aqui pra ninguém ficar vendo também e ficar assustado, tá ligado? Mas tudo bem, né? E eu não tenho comida aqui, eu tenho só uma cebola, cara, e agora? Tá, mas deixa eu deixar aqui em cima, aqui tá tudo bem Tem um moleque brincando Cara, ele tá brincando sozinho Vamos lá brincar com ele, calma aí Opa, menino! Ó, menino! Opa, tudo bem? Tudo bem? Ó, tudo bem Você tá brincando com esses brinquedos aqui? Quer que eu brinque com você? Pode ser, mas não tem ninguém pra brincar, então vamos brincar com ele Nossa, perfeito, perfeito Prazer aqui, ó, parceirão Caraca, você tem um Pikachu, que louco! Tem, é edição limitada isso aqui, rapaz Que top, caraca! Tem um macaquinho, um top também aqui, ó, parceiro Tem um foguete também aqui, ó Foguetão aqui, ó, pra voar, meu parceiro Tá maluco? E muitos brinquedos bons, muitos brinquedos bons Que isso, muito legal que esses brinquedos gostei demais aqui Mas, é, mesma coisa que você é um ninja? É isso? Você também é um ninja? Ah, meu amigo, como é que você descobriu que eu sou um ninja, hein? É, não, eu chutei, porque a gente tá na Vila da Areia, né? E assim, a maioria das pessoas querem virar ninja E você... Ah, é verdade Eu quero me tornar, assim, muito mais que um ninja O meu só é virar um Kazekage, meu amigo Um Kazekage Você quer virar o Kazekage da Vila, sério? Sério? Tipo, 100% sério e sementimento sério Ah, eu não quero porque eu acho que... Não sei, eu acho que eu não tenho esse talento pra virar um Kazekage, talvez E... E é... Como assim, eu não tenho talento? Não Bora, não, não, não Vamos examinar se tem esse talento agora ou não Vamos lá no meu campo de treinamento secreto Que ninguém sabe pra eu te levar pro treinamento Isso, é um lugar super secreto? Super IP, mega secreto Que louco, caraca E sim, que coisa top E onde será que é? Subterrâneo? Ninguém sabe Aqui, ó Mas peraí Aqui não é secreto Aqui eu tô vendo aqui na minha frente, besta É na frente da minha casa, na real É, eu te levei lá Por isso que você sabe Porque senão, você não ia ver É, eu já tinha visto já Na frente da minha casa, inclusive, né? Mas tudo bem Tá legal Tá, é... Caraca, esse aqui é o campo de treinamento seu que você tem na Batacachuriquém? É isso? Aqui, ó, aqui Toma E toma Meio Toma no meio Caraca, você é mó bom Toma no meio Que isso? É, a gente tem uma habilidade muito grande Shuri Eu percebi, caraca Eu vou tentar aqui Vai, minha vez aqui Vamos lá Três, dois, dois Ah, vem aqui no peito Perfeito Aqui Aqui, aqui, aqui Perfeito, perfeito, perfeito Aqui, ó, parceirão Você tem tudo no peito No ponto principal, inclusive Ó, agora vamos ver se você consegue fazer um jute igual Aqui, ó Bomba de areia É... Bomba de areia Eu acho que não é uma boa ideia isso daqui Por que não? É porque você não vai gostar, menina Qual que é o seu nome falando isso? Você nem falou Meu nome é Krinzo Ah, entendi, tá É bom você não saber meu nome muito É claro que eu vou gostar, cara É claro que eu vou gostar Eu adoro os jutsu Em todos os tipos de... Então, mas é que o pessoal não gosta muito Não sei se você vai gostar disso, sabe? Não sei se você vai gostar disso, sabe? Não sei se você vai gostar disso, sabe? Ah, vai, mostra Mostra, mostra Mostra, mostra Tá legal, vamos lá Jutsu de areia, parceirão Vamos lá aqui Toma aqui Pum Voz de areia Voz de areia Ataque a areia aqui Infinita, meu parceiro Vamos lá Me ajude aqui Com todos os seus poderes aqui, areia Vamos lá Levantamento de areia Pum É o monstro É o monstro da vila É, eu sou o garoto Não, não, não Mas calma, calma, calma Calma, calma Não tem nada a ver Tipo, isso aí é só um mito É uma mentira isso aqui Que voltaram sobre mim Sai de perto de mim Calma, calma Sai de perto de mim Que isso, meu Deus do céu Tá Não, não, calma, menino É, é Foi, isso é só o que o pessoal conta Não é Eu sou a pessoa do bem Sai de perto de mim, seu monstro Pobre Calma, calma, calma Calma, calma Ô, meu menino A gente pode ser amigo ainda Você não acha? Para de tacar com o shriek em mim Eu não vou ser Eu nunca vou ser um amigo de um monte igual você Eu não sou Sai da minha vila Por que você não vai embora dessa vila? Ninguém te quer aqui Ai, meu Deus do céu De novo, velho Vai embora, seu monstro chato Novamente Desculpa Pelo amor de Deus Deixa eu entrar na minha casa aqui Me trancar de novo aqui Pelo amor de Deus, cara Toda vez É isso que acontece aqui As pessoas ficam bravas comigo aqui Por eu ser eu assim Sei lá, talvez eu esteja realmente errado aqui Não sei, né Eu posso ter feito alguma coisa Que eu não sei Apesar que eu não fiz nada Eu não sei realmente o que eu fiz de erro aqui Mas Ai, mesmo assim, pessoal Sei lá A gente Não sei A gente devia ir embora dessa vila, talvez Me mudar pra sempre daqui Porque ninguém gosta realmente da gente desse lugar aqui Sei lá Pessoal, pessoal Me tornei aqui agora O Kazekage da Vila da Areia, meu parceiro Sim, exatamente Tipo, não era minha intenção na realidade Minha intenção nunca foi se tornar aqui O nosso Kazekage da aldeia Mas, né Fazer o que? Com o tempo aqui eu tive que me tornar E agora Eu possuo o controle total da minha areia Que inclusive eu posso utilizar pra voar Pra fazer muitas coisas E a gente basicamente vigia a Vila da Areia E a gente tem amizade muito boa com as outras vilas Por exemplo, com o Naruto Kazekage Senhor Kazekage Quem que é, meu Deus do céu Cadê o Kazekage, meu Deus? Cadê o Kazekage? Ah, aqui em cima Aqui em cima Que quer Kazekage, pelo amor de Deus Você precisa sair dessa sala urgentemente Agora Tipo, agora Por que que você quer o Servo? Eu não tô te dando Eu tô de Sasuke e o Tia Te esperando lá fora Eu não sei se ele é uma pessoa muito amigável Sasuke e o Tia? Sim Não se preocupar não É o Sasuke, meu parceiro Ele é de boa Ele é de boinha Vamos lá Vamos lá que eu vou falar com ele E ele falou o que pra você? Falou alguma coisa? Ele falou que ele ia te matar É o quê? Por que que ele ia fazer isso? Vem comigo, vem comigo, menino Me segue, menino Parece que ele tá com o Orochimaru Orochimaru? É o quê? Sim É... Eu... Orochimaru não é sangue que se cheira não, parceiro Não é coisa que se cheira não Flor que se cheira, quer dizer É... Cadê o tal de Sasuke? Sasuke? Cadê ele? Cadê ele? Ele se escondeu? Você viu ele por aqui? Cadê ele? Ele tava por aqui, senhor Ele tava por aqui Oxi Calma aí, deixa eu procurar ele aqui Sasuke, meu parceiro Cadê ele? Sasuke, Sasuke É... É... Menino, você tem certeza que você viu o Sasuke por aqui mesmo? Absoluta, senhor Aquele aqui, senhor Aquele aqui, senhor Tá aqui, ó Aonde? Escondidinho aqui a terra da casa Aqui, onde volta Ela volta aqui, senhor Meu Deus Ah, ok Sasuke, então, o que você quer, menino? Você tá de boa aqui? Ele falou que ia matar eu? Deixa eu... Tá louco, rapaz Tá maluco, rapaz Acho que tá matando ninguém aqui agora Tá doido, rapaz Tá maluco, rapaz Sabe o que eu sou, meu parceiro? Aqui é o Kazekag, filhão Aqui é o Kazekag Deixa eu tirar aqui Um negócio dele aqui, ó Eita Virou Ah, virou o Suzano Tá achando que é poderoso aqui agora, meu parceiro Você tá dizendo que o Aqui, ó Mato Biju, meu parceiro Tamo aqui, ó Com o nosso modo aqui Vamos lá Vamos lá aqui, ô Uma cauda Bora acabar com esse piloto aqui Vamos lá aqui, meu parceiro Tá ferrado, meu parceiro Tá ferrado aqui, ó Sasuke Achando que o Suzano é boladinho aí, meu parceiro Vou tacar aqui, ó Ataque no Suzano aqui, meu parceiro Cara Oxi Ele, ele não Que isso? Não consigo acertar ele direito aqui Pilantra Deixa eu tacar a beijudama nele aqui, então Calma aí Sasuke Sai de perto daqui, meu parceiro Pera um segundo Deixa eu ver aqui minha forma normal Primeiramente aqui Vem cá Vem, meu parceiro Toma Toma, filhão Sai daqui Sai de perto aqui Ele tá preso na areia Filho da mãe Calma, calma aí Calma aí É, é, menino Vai salvar o pessoal da vila Vai, sai de perto aqui Vai lá salvar o pessoal da vila Rápido Vou avisar Vou recuar todos da vila Vai tirando Vai tirando todos da vila aqui Cara Ah, meu Deus do céu Ele virou um susano gigante Filho da mãe, cara Pera um segundo Não tem jeito aqui Ele tá brincando com o perigo, meu parceiro Tá brincando com o perigo aqui, ó Mato Uma cauda Toma aqui Ataque Eu vou detonar você, meu parceiro Eu sou aqui Oh, força máxima Desculpa, vila A vila tá sendo um pouco destruída aqui Mas não tem problema Importante toda cidade em salvo aqui agora Calma aí Cadê aquele tal de... De... De Urochimaru que você falou Calma aí Toma, toma, toma aqui Urochimaru? O que que tem Urochimaru, senhor? A senhora falou Você falou que o Urochimaru tava com ele? Cadê? Onde tá o Urochimaru aqui? Não, senhor Não, senhor Eu disse que ele tá andando com o tal de Urochimaru Ah, entendi, entendi, entendi Tá bom Sai de perto aqui, ó Sai de perto aqui, meu parceiro Cara, ele tem um susano supremo aqui O mais forte susano aqui Mas não tem problema aqui agora, meu parceiro Último ataque Beijo dama supremo da morte mortífera Adeus Meu parceiro Acabado Detone aqui Não se preocupe Menino, pode voltar aqui Tá de boa aqui Acabei com esse tal O de Sasco aqui Então, senhor A vila foi protegida O que que foi? Não posso falar isso 100% de certeza não, senhor Por quê? Oxi Tem um tal de... Tem um... Cara Então, senhor Como é que eu falo isso, senhor? O que é isso? A família... A família... O Tia tá aqui tudo aqui reunido Que negócio que é esse? Que bonito Reuniãozinha aqui na minha vila, meu parceiro Tá achando que é o quê? Cara, ele já vim aqui já de forma susano Que pilantra, cara Calma aí Toma aqui, toma aqui, meu parceiro Toma aqui, meu parceiro Toma aqui Selamento Selo aqui, ó Passa aí, passa aí, meu parceiro Vamos ver se você é corajoso Passa aqui, vai Toma na cara pra lagar de ser tonto Cara Meu Deus do céu Ele quer brincar demais aqui Então tá bom, então Moto Meu parceiro Olha que está Uma cauda ataque, meu parceiro Vou acabar contigo Toma aqui Detoração Bijo daba total E eu iria afundar você Até os confins Pronto, pronto Acabamos aqui A vila da areia está salva novamente Pelo o seu Kazekage E, menino Salva assim Tá um pouco destruída, né, senhor? Não se preocupa Você sabe Pera aí, pera aí Você tá dizendo que Esse eu sou Uma cauda Ou seja Eu sou todo feito de areia Não tem problema aqui, meu parceiro Eu vou reconstruir Essa vila toda aqui E um piscar de olhos aqui Com os meus poderes De vila Porém Menino Chama aqui os guardas Que são possuidores de jutsus De areia super fortes Pra ajudar aqui A reconstruir as paredes Do nosso castelo Do Kazekage Ok? Entendido? Ok, ok Super entendido Super entendido, senhor Vai lá então Vai lá então, vai lá então Vai lá então, vai lá É, gente Como é que eu lembrei aqui A última vez que gravamos aqui Mostrei aquele menino lá Ele meio que zoou com a nossa cara Tudo mais Mas agora A vila A vila Respeita aqui O Kazekage Afinal Eu já salvei essa vila aqui Milhares, milhares de vezes E tudo deu certo E mais uma vez Salvemos a vila De dos Uchihas Os Uchihas vieram atacar aqui Acho que eles estão passando Por um momento confuso Não sei Mas conseguimos Isso que importa Ok? Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo aqui Que já sabe Deixa seu beijo no like É muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra gente chegar a 600 mil inscritos Até o final do ano Meu parceirão, beleza? Bora participar aqui Da família dos batatões Beleza? Então é isso Valeu, falou E nunca desista de suas batatas Ok? Tchau, tchau